Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim pessoal. Olha quem passou na minha frente correndo. Olha só gente, ela passou na minha frente, aonde eu estou ela está, tá bom? Não gosta mais de colo, porém, não gosta mais de fazer foto. Está aí, né? A Lili. Não é Lili? Você veio rapidinho, né? Você é ligeira. É isso aí meu povo, não vamos ficar conversando com a Lili, com a Lili não tem muito o que fazer. A Lili só brinca. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ai gente, estou cansada, desculpa a minha voz meia ofegante, mas eu levantei 10 para 6 da manhã e carpinei isso aqui. Tudo, está vendo? Esse pneu está ali reservado para eu colocar um pé de fruta, né? Vou plantar no chão e aproveito e coloco o pneu ao redor, né? Olha, carpinei tudo isso aqui que vocês estão vendo. Está vendo pessoal? Olha lá. É assim, eu vou limpando aonde tem sombra, tá? Assim que o sol aparece, eu já saio, tá bom? Eu só mexo enquanto está a sombra, tá bom? Aí depois, quando eu vejo que o sol já está vindo, eu já corro, né? Saio e vou procurar fazer assim, limpar a minha sala, limpar os quartos, faxinar banheiro. Eu aproveito, né? E vou para dentro de casa para fazer esse serviço, gente. Gente, está fazendo muito calor. É muito sol, pessoal. Está muito quente, viu? Então, eu não aguento ficar muito tempo e nem deve, né? Ficar todo esse tempo no sol, tá vendo? Pessoal, muita gente está me perguntando, deixando lá nos comentários, para eu explicar, né? Qual o tipo de substrato, qual o tipo de adubo que eu uso para os meus morangos, dar tanto morango. Pessoal, não tem segredo nenhum, tá bom, pessoal? Quem me fez a pergunta aí e assistiu esse vídeo, eu estou respondendo a você, tá bom? Não tem segredo nenhum. Simplesmente eu pego a terra, coloco esterco ou de galinha ou de vaca, eu coloco a torta de momona, a farinha de osso. Faço aquela terra bem boa, bem adubada e coloco aqui dentro e planto as mudinhas de morango, tá? Está já chegando a época, né? Que os morangos já não dão tanto, né, gente? Está passando a fase, que ele já deu bastante, tá? A Sara fez vitamina, é uma delícia, né, gente? Ai, me deu até fome, nem café eu tomei. Pessoal, olha aqui, viu? E é assim que eu faço, então eu coloquei ele assim, meio suspenso, né? Está vendo, ó? Ele está meio que suspenso, está vendo? Olha, do chão, porque não é legal, né? O morango ter contato com a terra no chão, porque bicho passa, né? Aqui, aliás, aqui não tem bicho que passa, né? Porque o único cachorro que tem aqui é o Hulk, que é grandão, mas ele não vem aqui, até porque eu tenho minhas hortas, né? E olha, gente, aqui, ó, olha que cachorro de morango bonitinho, ó, está vendo? Já está chegando o final da safra, né? Vamos dizer assim, não é isso? Está chegando já o final, né, dos moranguinhos, né? Ó, já está ficando com as folhinhas feias. O segredo do morango, dele dar sempre bastante morango, pessoal, para você que ainda não sabe, que eu acredito que muita gente sabe, pessoal, é quando ele vem aquele esporão, sabe? Quando ele vem com o esporão, você tem que estar sempre tirando, porque se você não tirar, o pé de morango vai entender que você quer que ele dê muda, tá bom? E se você está sempre tirando, vou encontrar uma aqui para vocês verem. E se você ficar sempre tirando o esporão, ele vai desistir de te dar muda e ele vai vir com flores para dar os moranguinhos, tá bom? E se você deixar o esporão, ele vai dando sempre, sempre muda e esquece de vir os morangos, tá bom? Então, aqui nasceu um pé de milho, ó, eu não tirei, vou ver, ó, está dando até o pendão já ali, né, gente? Vamos ver se vai dar uma espiga de milho aí que eu mostro para vocês. Eu quero achar um esporão para mostrar para vocês, tá bom? Ó, eu andei tirando bastante hoje, ó, aqui, achei um, ó. Gente, esporão é isso daqui, ó, ó, vou focar ele aqui, ó, ó. Isso aqui é o esporão, então você tem que vir aqui embaixo, ó, e arrancar ele, ó, ó. Aqui na frente vem muda, se você quiser produzir, fazer bastante muda, né, multiplicar os seus morangos, é só você deixar esse esporão, ele vai crescendo aqui na pontinha, ele vem a mudinha, aí você destaca e faz outro canteirinho de morango, tá bom? E como no momento eu não estou querendo muda, como eu estava querendo, não estava querendo muda, eu estava querendo os morangos, eu andei tirando todos eles, tá bom? Porque eles estão aqui, ó, beirando o orquidário, já tinha muda de morango do outro lado, tá bom? Ele, ele assim, ele multiplica muito, muito, muito rápido, tá? Então é isso aí, ó, ó, vou dar uma passada por aqui hoje, tá vendo? Eu vou dar uma limpadinha no mato, não adianta ficar adubando muito, tá chegando a época aí, né, do meu sofrimento, né, gente? Porque aqui dá geada, então já estou aqui me programando, me preparando para estar cobrindo tudo isso aqui com plástico. Haja plástico, pessoal, gente! E por vídeo não ficar muito grande, e se ficar, eu tenho certeza que tem gente aí que gosta, estão me pedindo vídeo de horta, né? Eu quero entrar aqui no orquidário e mostrar para vocês uma coisa. Lembram dela, pessoal? Ainda está aqui, ó, tá vendo? Olha como ela dura. Na pedra, aquela da pedra, tá vendo? Olha. Olha só como essa menina dura tanto, gente, olha. Olha só, essa cateleia. Eu sei mais ou menos o nome dela, eu não sei como é chocolate, né? Se você souber aí, deixa no comentário, tá bom? Aqui, ó, é uma mudinha de túnia. Gente, as túnias também, elas são muito fáceis de... De dar cake, tá? Ela se multiplica muito, tá? E lembrando a vocês que essa coisinha aqui, ó. Quem quiser comprar, deixa ela crescer mais um pouquinho. Aí, eu envio aí para vocês. Gente, está também chegando a época, né? Desses meninos aqui, ó. Quando eu falo meninos, são os simbídeos. Olha aqui. Né? Não vou meter minha mão lá dentro agora, porque vocês já sabem, né? Que eu tenho medo. Mas olha aqui, só para vocês verem. Vou vir aqui, ó. Colocar um tutorzinho aqui. Olha lá. A hacha floral aqui. Esse daqui, em breve, logo, logo vai estar se abrindo, né? Só para vocês terem uma ideia, tá vendo? E vamos passar mais um pouquinho por aqui. Aqui é a Ana Shello. Olha, que charme. Ai, meu Deus, e o perfume dela? Olha, gente. A Ana Shello. Olha como ela está. Linda. Olha só. Conta aí para mim, a que vocês compraram de mim, como que estão. Tá bom? Pessoal. Tá vendo? Ana Shello. Está aqui toda, toda deslumbrante. E elas estão florindo bem, tá bom? Vou voltar aqui o zoom. Que eu vou mostrar para vocês agora o meu cataceto, que veio lá de Pernambuco. Há quase, há quase, se não me falha da memória, gente, há quase oito anos atrás. Mas, ele veio florear agora, olha lá, ele é bem diferente, tá? Ele está no alto, por isso que eu estou mostrando assim para vocês. Olha, para vocês verem. É como se fosse uma carinha de uma pessoa. Eu vou virar assim para ficar mais bonito, né? Olha. Olha aqui. Ele está amarrado no pé de manacar, tá? Tá vendo? Olha aqui. Gente, a pior besteira que eu fiz foi fazer meu orquidário debaixo do pé de manacar. Olha, as folhas cobriu todinho o sombrite, tá? E vai me dar muito trabalho. Olha lá os bulbos dele como que estão. Olha aí. Tá vendo, ó? Os bulbos desse cataceto aqui. O broto também, né? Foi desse broto que veio a... Essa... Não, não foi desse broto que veio a haste floral. Primeiro ele brota para depois emitir a haste floral. Tá vendo? Esse é o cataceto pernambucano. Pessoal, vamos lá agora, né? Eu vou mostrar para vocês rapidinho, porque eu tenho muita coisa hoje para ser feito. Tá bom? É, resolvi trabalhar na roça, né, gente? Resolvi trabalhar na roça. E agora tem que aguentar, né? É... Não aguentei trabalhar fora. E eu estou fazendo minhas hortas, né, gente? É... Já vendi bastante brócolis, né? Olha aqui. Já mostrei para vocês, não já? Mas eu estou passando de novo para mostrar para vocês que ele continua firme. Olha aqui. Essa minha vanda da cor amarela. Ela vai se abrir. Amarela, salmão, não sei o que é aqui. Quando se abrir eu mostro para vocês. Vamos andar mais um pouquinho e rápido, né? Para que o vídeo não fica grande de novo, né, gente? Pessoal, cheguei aqui, ó, naquela menina que eu já mostrei para vocês e torno a mostrar, tá bom? A minha amiga Lu, um beijo, Lu, para você, minha linda. A minha amiga Lu, eu pedi para ela tentar ver o nome dessa menina aqui, que todo mundo estava falando, Belzão, a capuz de freira, gente, não é a capuz de freira, até porque eu conheço a capuz de freira. Ela lembra muito, ela parece muito, inclusive eu queria até saber por que que ela é tão parecida, né? Mas o nome dela é Eulópia Alta, tá bom? Eulópia Alta. Ela é aqui da minha redondeza, tá bom? Eu vou virar assim um pouquinho, ó, para vocês verem a haste dela bem melhor, pessoal. Pessoal, eu vou mandar fazer um quadro com essa flor aqui, ó, para eu pôr na minha sala, tá vendo? Olha o tanto que é linda. Olha só como ela é linda e enche a tela, ó, olha. Eu já mostrei para vocês e torno a mostrar. Eulópia Alta, tá bom? Eu tenho essa, que o rapazinho trouxe para mim, o japonês, né, eu trouxe essa, eu tenho essa, ele trouxe e eu não vou jogar fora. Né? Ó, plantei, como ela é terrestre, plantei assim, num substrato bem rico em matéria orgânica. E também eu tenho essa daqui, ó, que foi ele também que trouxe. Ó. 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 Obrigado. Então, pessoal, estou muito feliz porque eu consegui, ó, estar cultivando essa minha oncídio equitante, né, que agora é conhecida como tolúmia. E para que o vídeo não fique muito grande, eu vou estar convidando vocês para estar indo lá comigo nas minhas hortas, porque muita gente está me pedindo, né, para mostrar as hortas. Então, eu estou aqui, ó, na horta, na minha horta, né, mostrando para vocês algumas coisinhas, que eu não tenho muita coisa. Aqui é um pé de açafrão e eu tenho tudo isso aqui, ó, é couve, é aquela couve manteiga, pé de pimentão e assim nós vamos, né, gente? Olha aqui, está vendo? Minhas couves, né, e o meu pezinho de orégano, está vendo? Vocês aí que têm me pedido para mostrar as minhas hortas, porque tem muita gente que não curta, que não gosta, né, mas também tem pessoas que me pedem para estar mostrando, né, as minhas hortas. Então, eu estou mostrando para vocês meus pés também de inhame, está vendo? Aqui, ó, são as minhas ervas, né, meus pés de giló, que já deram bastante giló, né, eu já comi bastante giló, né, daqui e agora eles estão assim, ó, já chegando, né, o finalzinho, né, gente, do gilózinho, mas aí eu vou deixar para a gente ver, né? Eu tenho aqui também, ó, essa hortinha bem pequenininha, né, de alface, ó, está vendo? Então, os pés bonitos, né, gente, e as minhas pimentas, é, biquinho, como vocês já conhecem, já sabem, né, que eu já andei mostrando e fazendo conserva dela, tá? Lembrando a vocês que eu andei mostrando para vocês também, pessoal, os meus pés de pepino, né, olha, eu mostrei para vocês, eles estavam bem pequenininhos, mas olha só o tamanho que eles estão, eu creio que daqui mais ou menos um mês, eu já tenho pepino, não é isso? Ih, pessoal, o pé de melancia, vocês não fazem ideia, já tem até uma melancia, gente, olha só aqui como estão esse pé de melancia, eu vou mostrar para vocês uma melancia, melancia, hoje de manhã eu vim aqui logo cedinho e eu encontrei três melancia, mas agora eu já estou vendo um ali, eu vou mostrar para vocês essa melancia, olha, gente, eu já quis arrancar esse pé, porque aqui é um canteiro que eu tenho e eu quero muito plantar os meus pés de pimenta, pimenta sininho, né, e meu esposo não quer que eu mexa com esse pé de melancia de jeito nenhum, gente, olha o tamanho dessa melancia, gente, pequenininha, está mais ou menos assim, no tamanho de um tomate, sabe? E vamos ver se vai dar certo, né, se essa melancia vai para frente. E é isso aí, espalhou aqui tudo, enramou aqui tudo e eu vou deixar assim, né, para não contrariar o meu esposo. Aqui eu tenho outro canteiro de alface, esses aqui é recém plantados, né, por isso que está pequenininho assim, e pessoal, eu quero aproveitar também e pedir para vocês, sei que vocês são gente boa, sei que vocês são pessoas... Ah, gente, aqui é um pé de menta, olha, para quem não conhece menta, tá bom? É um pé de menta, o chá é delicioso, tá bom? Um benjela, né? É, tem outro pé de benjela, tá vendo, ó, tá vendo? Aqui é um pé de laranja, gente, o ano passado, esse pé de laranja deu duas laranjas, esse ano ele deu quatro laranjas, olha, o sol está forte, viu? O sol aqui está firme. Esse pé de goiaba também está cheio de goiabinha. Aqui é mais um pé de benjela, não é isso? E vamos lá, aqui é um pé de giló, outro pé de giló, né? E aquele montinho de terra ali, ó, ele está sendo preparado para eu plantar o machixe, aquele machixe cheio de espinhozinho, né, que eu não sei como que fala, porque eu tenho esse machixe e aquele machixe fofo. Pessoal, é, e o nosso vídeo, ele vai simplesmente ficando por aqui. Um beijo, Rô. Pessoal, a Rô andou comprando brócolis, né, de mim, me ajudando bastante. Eu quero agradecer muito a Deus por isso e pela vida da Rô. Aqui é um pézinho de giló e nós vamos finalizar o nosso vídeo aqui. Pessoal, é, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que não tem o sininho ativado, corre ativa, né, para o YouTube te avisar sempre que eu fizer vídeo. E não se esqueça de deixar o joinha, gente. O joinha, ele é muito importante para mim e me ajuda muito, viu? Então, é, e também eu quero aproveitar e lembrar, é, tome pessoal, é, é, cuidado, né, com os comentários, porque aquele vídeo que eu fiz falando sobre a reciclagem dos pneus, teve lá um comentário bem desagradável, né, com certeza, quem fez esse tipo de comentário foi criança, adolescente, pessoas que não tem noção do que está falando, né, porque para mim aquilo é coisa de moleque, né, isso ou de moleca. É, falaram para mim assim, pega um vaso sanitário e planta um pé de coqueiro, quem sabe nasce um cocô. Gente, isso é coisa de criança, né, mas nada disso me levou a sério. Eu estou simplesmente esperando a Sarah chegar do serviço para ela poder apagar esse comentário besta, né, Para mim é um comentário besta, né, eu não liguei, não levei a sério e não vou levar, tá bom? Se você não está feliz com o meu trabalho, eu estou muito contente, tá bom? E é isso aí, o vídeo de hoje, né, conto com vocês, tá bom, pessoal? E eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, pessoal!